Foi a minha saúde, sabe? Eu estava assim, eu começava a repuxar, sabe? Eu perdi o sentido. E graças ao Divino Pai Eterno, eu recebi a bênção da minha cura. E o outro é da minha casa própria. Era o maior sonho da minha vida, é minha casa própria. Hoje eu tenho minha casa própria, a graça ao Divino Pai Eterno. É isso. Obrigado, meu Divino Pai Eterno, pela graça da minha cura e da minha casa própria.